Um Desvalido Sonhador, autor Wellerson Recalcate, poema Navegando as Horas Bate no humo ponteiro, é o início da vida, avante marinheiro, reme até a terra perdida. Vai girando o tempo, hasteada a bandeira ao vento, rema a angústia escondida. Nas águas do teu pranto, revela-se o pálido facial branco de um rosto simbolizando tua interminável dor sofrida. Quando bate no dois o ponteiro, cansado está o marinheiro e bota o remo em descanso. Já querendo ser um pouco manso, diz vai com calma, temos o dia inteiro. E passa o tempo corrido, no rosto ainda há pranto sofrido por tantas forças que praticou. Seus dedos muito doloridos, os músculos estão comprimidos e só uma hora passou. Quando bate o ponteiro no três, diz vamos mais uma vez, a nova terra está logo ali. Rema com forças guardadas, mas tão fraco como uma jangada mal se move, parece nem sair. E bate o ponteiro no quatro, ah que esforço ingrato, vou parar e desistir. E vão cinco, seis e sete, vem chuva de canivete, parece que eu não vou resistir. Já tocam as oito e as nove, e finalmente o barco se move e agora consigo partir. Mas não tarda e chegam as dez, cansam-se braços e pés, mas eu devo persistir. E nas onze bate o ponteiro, finalmente marinheiro, terra à vista pode se ver. Quando chegam enfim as doze badaladas, chega ao fim a viagem cansada no mesmo momento em que o relógio parou. Cansado da viagem, o marinheiro, ao bater do último ponteiro, na areia se deitou. E seu corpo já muito sofrido, do tempo tão abatido da areia, nunca se levantou. Passou a vida navegando nas horas e nem sequer viu o tempo passar? Agora vê o relógio parar e sua alma vai-se embora. Passou a vida navegando nas horas e nem sequer viu o tempo passar?